Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Tô parecendo o flapjack mesmo, mano. Você já assistiu o flapjack? O que? Eu tô ligado, assisti assim não, mas eu já vi algumas paradas. Não é não, pô, os caras que pansexual é tudo, come a peste, então é isso aí. Na minha cabeça é isso aí. Eu sou um cara arcaico. O cara aí gostou do diálogo arcaico? Os caras usam uma palavra diferente do vocabulário e você acha que o cara vai ter que todo mundo. É pra se fuder, pô. Realmente é uma palavra bonita, velho, porra. Peraí, ó, é... Me tira uma dúvida. É duas. Normal, relaxada. Será que eu consigo... Era a sua dúvida? Não. É... Eu vou ter que ir online. Cadê o catrapo? Tá aí? Tomando o seu cu, catrapo. Eu quero ser esse velho. Ah, português, CMZ, isso é delícia. O... 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 O CMZ, ele fala... Ele fala de um jeito específico. Só pessoas que tem contato com ele que entendem. Eu, por exemplo, tô entendendo tudo, pô. Tá. Então não é. Catrapo é o... É o... O amigo meu. Olha aqui, espreita. Menino. Espreita, se a gente tirar um x1, trocação de murro, tu se arromba comigo, pô. Tô dizendo, é tu? Vai ficar cansado porque eu vou correr pra caralho. É... O bolo dos anos 80. Foi mal. E aí, catrapo. Gostou do stick que eu mandei pra você? É... Tomé, se você quiser aceitar, aí fica a seu critério, tá? Ops. Olá, meu querido. Você aceitou? Tem tutorial essa porra aí ou a gente vai... Cara, vamos jogar, pô. A gente aprende. Manda o código. Códiguinho. Códiguinho, fome. Eu vou... Espera aí que eu vou ficar com esse gordinho aqui. Cara, lógico, eu não coto muito no chato. Tem os ataques mais poderosos, mas é um péssimo coletor. O meu boneco é o quê? Você é o marinheiro mais completo. Olha aí. Ok. Olha lá, eu gostei, mano. Tô certo. Tô certo. Tô certo. Só dá pra trocar. Eita, foi mal. Tô bem. Ele pode continuar. Escolhi o meu. Eu vou botar um sapatinho pra não ficar frio. Não, meu. Tá descalço porque é isso aí. O jogo imita a vida, não tem nada a ver. Peraí, o Uncharted tá de graça no PS5? Como é? Mereço? Você tá fazendo exercício com que frequência? Segunda coisa que seja, cara. Caralho, mano. Eu tô me sentindo muito... Até o Vitor tá fazendo, mano. Como que pega aquelas porra ali, velho? Eu nasci, caralho! Cadê o material? Eu quebrei aqui, Vitor. Caralho. Peraí que eu tô tentando entender. Eita porra, já entendi aqui. Já? Como que garra esse daí? Tô bom, pô. Como você fez isso, velho? Aperta A aí, aperta A. O que é isso? Mas eu tô apertando, porra. Quem eu sou? Eita porra. Ah, eu sou o farol. Eu sou o farol. A gente vai bater, você tem que mexer a manivela. Peraí, caralho. Um ou outro, porra. É tu que tem que bater no... Tá ligado na pancada, no barco. Pá! Cara, eu não sei o que fazer, Vitor. Pra pegar... Eu acho que só você coleta, então? Vai, pô. Véi, peraí que eu tô querendo entender o que é que tá acontecendo aqui ainda, pô. Vira essa porra, viado! Vitor, olha o ping, olha o ping, 900 de ping, mano. O que é que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Não, não é nada não, porra. Cara, joga essa porra, pô. Deixa ele conversar merda aí. Não é nada não, pô. Eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Véi, nem eu. Eu tô pegando as coisas, pô. Pera, tem um cubo aqui. Um cubo bonito. Bota o cubo, bota o cubo bonito aí. A gente vai bater de novo, cara. É porque você é o inútil, cara. O seu trabalho é só um e você não consegue fazer. Como é que eu conserto esse bicho? Quem que me nomeou como capitão da porra do barco? Agora eu tenho que manobrar o barco. Véi, o barco tá podre, pô. Tem como você destruir essas... Olha lá, ó. Mereço. Meu pai amado. Vitor, vitor. Vitor, vitor. Alguém tem que fazer o tutorial, Mereço. Eu não entendo em porra nenhuma. Moisés. Eu também não, velho. Eu joguei a bomba dentro do barco, velho. Ah, eu aqui. Pronto, tá certo. Eu tô aqui também. Ah, agora o barco ficou mais fininho. Vai ficar mais fácil da gente fazer as manobras. É, vai. Se ele conseguisse ficar vivo, ia ser do caralho, né? Vai dar tudo certo. Ah, tem distância percorrida. A gente fez quase 20% na primeira run, cara. Mas só tem essa ou... Boa tarde, meu querido James. Você tá bem, cara? Você teve dificuldade de logar no Discord? Eu entendi. Fica tranquilo, pô. Vai dar tudo certo. Níveis. Tem... Olha aí, ó. Véi, a gente tem que fazer um tutorial. E a gente volta e vê um tutorial, porque eu não entendi. Porra nenhuma, velho. A vida ensina, pô. A vida ensina? A vida ensina. Pois é, pô. A vida ensina, meu cria. Me fala só como que você agarrou as coisas. Como que você coleta? Eu apertei A, velho. É só apertar os botões. Quando a primeira coisa que você faz em um jogo... Não liga o motor. Você aperta os botões e vê o que ele faz. Mas você tá vendo? O meu não tem coletor. Ai, meu Deus. O seu boneco, ele meio que conserta as coisas, eu acho. Ah, então eu não coleto. Só você. Olha lá, tô sarrando o motor. Tenha calma. Não liga o motor ainda não. Você quebra, você meio que o seu peso... Tipo, você agora é um gordo útil. Entendeu? Você pula pra um lado e ele consegue balançar. Pois é. Você tá sendo basicamente um gordo raro. Entendi. Um gordo shiny. Ah! Não liga essa merda não. Ah, eu achei que eu tava consertando. Não, eu não vou ligar não. Fica tranquilo, Vitor. Eu joguei um pneu aqui, velho. Ah, meu boneco é um péssimo coletor. É por isso que eu não coleto. Basta valer, velho. É... Deu pra entender, né? Mereço, mereço. Deu a... Meu Deus. Tá suave, Vitor. Vai bater! Tem uma árvore na minha... Aonde, bobo? Eu não sei, meu irmão. Tem piratas! Piratas! Estamos sendo atacados! Piratas! Mata esse filha da puta! É skinhead, caralho! Vai se fuder, meu irmão. Skinhead quando gosta de mendigo e de índio, me respeita. O quê? Mata o skinhead aqui, filha da puta! Ele me jogou no mar! Mereço! Não é a porra do negócio, não! Meta o porrete, burro! Eu tô tentando entender! Entender o quê, velho? É só matar os caras! Cadê eu? Morri! Cara... Ah, você botou um velho careca que nem eu, velho. Como que eu vou saber quem eu sou? Eu posso caminhar os bichos diferentes, tonto! Presta atenção! Mata os careca! Eu vou limpando o caminho! Eu vou limpar o caminho! Eu vou limpar o caminho! Eu vou limpar o caminho! Eu limpo o caminho! Vai, vai! Limpa, limpa, limpa! Na cabeça daquele careca ali, ó! Caralho, velho! Os careca contra os... É! Os careca contra os gordos, pô! Filha da puta! Cara, mas por que que você pegou um personagem igual a eu, tonto? Ae! Tô consertando! I fix! Peguei um tesouro! Esse tesouro aqui a gente faz o quê? Vai cair no barco! Depois a gente usa! Deve ser bom! É! A gente tem que quebrar ele, pô! Meu Deus! Ah, tem que quebrar? Como você sabe esse tipo de coisa? É porque apareceu um botão pra apertar e ele bateu no bicho! Ah! Era um instinto! É... É... Ler um pouquinho a gente... Véi, os skinhead estão fodas aqui, porra! Olha nada! Derruba essa porra desse skinhead aí! Como que arruma? Como que arruma, velho? Não sei! Merencio, tem jeito que ele não mata... Não quebra a porra do navio não, viado! É que não sei como arruma, Victor! Mas só não quebra o navio, cara! Eu tô tentando os botão! Cara, não é melhor a gente sair daqui? Não! Eu agora que eu tô empolgado matando os careca? Mata o careca, Merencio! Mata o careca, Merencio! Mata a porra do careca, Merencio! Eu tô tentando usar a arma, ela tá inutilizada! Achei como usa! Meu Deus, que difícil, cara! Mas... Cara, eu... Bicho, como é que conserta essa porra? Cara, eu tenho que fazer tudo nessa gameplay, mano! Vem! Eu tô matando os careca, bicho! Vai se fuder! É difícil aqui controlar os caras, pô! Ah, descobriu como que lança o bagulho! O quê? Como que pula? É o Y que pula, cara! Eu tô agarrado nessa parte! Eu tô agarrado nessa parte, eu não consigo chegar no motor! Meu Deus, ele não... Cara, você não fez o básico! Quer tentar ver o que o boneco faz, cara! 34%, tá muito bem! Pega, você não conseguiu ver qual é os botões que fazem alguma coisa, porra! Pular! Sei lá, respirar! Vitor, muda seu cara! Eu não quero um careca, vai me confundir comigo, velho! Mas o boneco também é careca, porra! É só botar um chapéuzinho nele! Eu vou botar um chapéu no meu, pronto! Peraí, você tava confundindo um gordo com um velho? É isso mesmo? De cima os dois são careca, velho! É a mesma coisa pra mim! Meu Deus do céu! Foi mal! É mozinho, ele tem problema! Ah, eu? Vitor, eu? Beleza! Vamos ver agora! Eu juro pra você, cara, que eu acho que o seu personagem é mais fácil jogar que o meu, cara! Cara, meu boneco só faz uma coisa, pô! Joga o nego, joga a âncora! Calma, 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 calma! Não faça nada! Fala o seguinte! Apera! Como joga a âncora! Isso! Boa, entendeu? Porra! Agora pula! Outro jogo, Vitor! É segurar o ar, não é só clicar! A gente precisa de TV? Precisa! Eu acho que tem... Mas se a gente não... Tem alguém jogando alguma coisa, ainda a gente tá aqui, viu? Ah, não... Tem não, Vitor! Calma, tem, 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 tem! Eu tô vendo! Seu Horácio, é Horácio, é Horácio! É o Horácio! Nossa, a gente tem que abrir o caminho aqui! É o Horácio que tá jogando o negócio ali, pô! Se liga aí! É o Horácio? É! Conhece ele? É um cara meio... Cheio de confusão! Ninguém gosta dele! O cara só vão destruir tudo! Não, tenha calma! Tenha calma! Faça o seguinte! Se familiarize com os comandos, vá! Eu tô só farmando, Vitor! Calma! Eu, hein? Por que você não confia em mim, mano? Não dá pra confiar em você! Não precisa responder! Deixa quieto! Agora a gente precisa... Já perdemos, velho! Podemos ir? Sei lá, pode! Você quer se familiarizar? Vamos nessa, mano! Aqui não tem nada! Tem como diminuir a velocidade? Parar o barco? Cara, deve ter! Sumi! Sumi! Que que houve? Cadê eu, Vitor? Meu Deus! Vem, pega as coisas! Tem que pegar as coisas, porra! Olha o motor! O motor tá ficando sem... Me combaram! Pula do lado! Pula do lado! Pula do lado! Pula do lado! Vai bater! Vai bater! Desse lado não, Asno! É do outro lado! É do outro lado! Pra sair da árvore, burro! Vem pra quebrar o barco nele! Quebra o barco, velho! Pera aí! Qual que pula e não quebra? Isso! Isso! Normal! Tá! Meu senhor! Cara, tem uma dificuldade enorme! É, é... Ah, calma a boca, Vitor! Ô, velho! Como é que a gente desliga esse barco aqui? Pera aí, pera aí, pera aí! Não vai precisar desligar não! Eu vou destruir tudo aqui agora! Viu? Ele não desliga não! É que nem foguete! Ligou, fodeu! Pera, a gente precisa de dois lixos! A gente tá pensando... É, botar a gasosa aí! Porque tá acabando! Tô botando! Botei um... Mereço! Ó aí! O motor pifou! Tem problema! Tô fixando! Tem que quebrar o negócio ali, pô! Iiiiih! Peguei! Peguei! Pifou o motor! E agora? Agora tá tonado pra caralho! Olha lá o tanto de dinheiro que a gente fez! É, botou! Botou! Bateu! A gente precisa descobrir... Não, não! É só ligar ali, ó! É... Não é pra quebrar essa porra, não! Eu não sei jogar essa buceta, velho! Aperta o botão do Y! É só isso! É, mas o cara sabe como conserta! Como conserta! Cara, eu não sei como conserta, mas como quebrar, não faça! Eu juro pra vocês, cara, que eu não vou mais clicar nesse botão! Qual botão? É o R1! Aperta R1 aí! Você provavelmente te dá outra coisa! Eita, pô! Meu L1, ele dá uma pancada na peste! Meu Deus! Ele dá uma bundada assim! Ele dá uma chapuleta do crânico! Eu não sei ligar o motor, velho! Cara, o meu motor queimou, pô! Tô jogando um monte de lixo aqui! Eu nem sabia que... Ah! Eu tô pegando lixo! É! E agora? Não tô entendendo o que tá acontecendo, Victor! Cara, nem eu... Acho que o meu... Deu... Debregue! Ah! Ah! Você pega lixo e conserta os bagulhos! Não é isso? Caralho! Tu aprendesse! É! Pegou lixo... E consertou! Ah! Tá lá, pô! Caralho! Isso aqui é sucata! Ah! Fala mal agora! Fala mal, Victor! Eu nunca critiquei! Tem que botar a sucata no motor também, velho! É como se fosse a gasolina, pô! Então a gente tem que... Calma, calma, calma! Não ligue nada! Não ligue nada! Não ligue o motor! Não! Não vou ligar! Não vou ligar! Vamos guardar o bicho aqui! Pra ele ficar no grau! Isso aí! É que esse bicho aqui... Agora eu entendi! Ele é um destrinchador! Pensei que ele era o nível de gasolina, pô! Ele é um destrinchador de lixo! Se ligou! Agora eu de novo! O que que tá acontecendo, velho? É você que tá fazendo isso aí, né? Não, animal! É o negócio do pé de galinha que tá aí descendo! Por que sempre pegar eu, velho? E eu não sei por que sempre ficam no pé de galinha? Não sei, tia! Por que que tu ligasse essa porra, velho? Liguei, liguei, liguei! Olha lá! Pega, pega, pega! Vou pegar a TV! Pega a puta! Passou! Passou! Pega o cofre! Pega o cofre! O cofre! O cofre! Caralho! O negócio na cara dele, pô! Mas tem que... Dá tilão a gafá! Eu peguei, filho da puta! Peguei! Meu Deus do céu! Tá no destrinchador! Ah, só cala a boca, mano! Fala pra caralho! Olha o pé de galinha! Meu Deus! Tem que matar o cara, velho! Mata o Sebastião ali em cima, corno! Nossa! Que bagulho irritante, velho! Que jogo desganaçado, velho! Mereço! Eu vou precisar da sua... Pode falar! Fala! O que que você precisa que eu faça? O pote! Perdi o pote! O pote! Vai! Você tem que prestar atenção no surround! Surround! Estão vendo! Tem um cara ali, ó! Já tô... Ei! Tem um cara rogando um negócio em mim aqui, velho! Mata essa porra! Olha o pé de galinha! Presta atenção! Presta atenção no pé de galinha! Isso! Eu gostaria que você continuasse falando! Porque eu não tô prestar atenção, não! Cara, você é cego, velho! Você tem um defeito! Me avisa! Cuidado! Tem um tazão rodando aí! Tem que abastecer o motor de gasolina! Tem que abastecer esta merda! Ô! Boa! Alcaba! 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 Bate nesse bicho aqui! Pegou eu aqui, Victor! Mata o cara aqui, caralho! Tô matando! Tô matando! Uhul! Eu tava fora, velho! Pronto! Pronto! Arrebentei! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Filho da puta! Bora, bora, bora! Os caras estão se confiando na FUNAIPO! Mata esses bichos aqui! Pronto! 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 Bota no destrichador! Mereço! Liga a luz! Tô botando! Liga a luz! Ai, papai! A gente tá pensando na luz! Da luz! Da luz! Ah, quebraram a escada, Victor! Dá luz! A luz! A luz! Olha a onda! Pilota essa porra, Merecio! Tô bem? Cadê? Me levaram também de novo! Meu Deus! Ele consegue ser o mais inútil possível! Cala sua boca! Aperta a! Aperta a! A gente vai perder por causa dele! Aperta a porra! Eu tô apertando, Victor! Eu tô apertando tudo, velho! Não volta! Cara, é você que tem que apertar aí o jumento pra você me reviver, né? Ah, aí tomamos nós dois, velho! Ah, vai tomar no cu! Que jogo desgraçado, cara! Tomamos! 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 Olha! Quase, Victor! Evolução! Eita, caralho! Vai se fuder! Porque jogo gostoso! Ô, Victor! Vamos jogar no teclado, velho! Isso aqui é... Jogue no teclado! Vou jogar mesmo! Vou jogar, ninguém manda em mim, velho! Ninguém manda em jogar! Deixa eu jogar esse meio menino aqui, rapidão! Vê, vê, vê! Aham! Vai lá! Tchau!